Eu sei que o Westville do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouvis a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas o nosso coração. Tu que sabes o que precisamos, Senhor. Jesus, realiza o milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Jesus, realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Tu que escutas o nosso coração. Tu que sabes o que precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Senhor, eu necessito da 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 sua intervenção na minha vida. Reabre-se o milagre em mim Jesus Reabre-se o milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Realiza o milagre em mim Jesus Realiza o milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Isso mesmo, meu Senhor Como precisamos de ti E como eu ouvi do meu pai ontem Enquanto ele dizia que Há uns dias atrás ele passava por aqueles Empecilhos na calçada em Montes Claros Ele disse assim Minha filha, há uns dias atrás eu passava por cima disso tudo Coitado de mim hoje Coitado de mim hoje Não consigo Aí antes que eu dissesse nada, alguma coisa Ele disse assim Aliás, coitado não Eu sou filho de um Deus Eu sou filho de um rei Não sou coitado Estou aqui batalhando pela minha vida Louvado seja Deus Estou aqui até o dia que ele permitir Cada dia eu vou aprendendo com meu pai Helena já deve estar querendo notícias Já ouvido também E o nosso moço está aqui do lado Para rezar Ontem ele recebeu A quimioterapia para os ossos Em Montes Claros Louvado seja Deus por isso Por essa medicação Por ter nos sustentado Para ele ir e voltar em paz A distância é longa Mas nós estamos aqui, meu Senhor Mais uma vez Te agradecendo Porque o Senhor é bom o tempo todo Como Tu és bom, meu Senhor Como Tu és bom Os Seus feitos muitas vezes ainda nos surpreendem Nem sei porquê Porque nós sabemos que o Senhor é pura bondade e misericórdia Mas é porque é tanta bondade, meu Senhor Que às vezes É muito para a gente entender Eu sei que Tu és o Deus do impossível Deus dos milagres Sim, meu Senhor Tu és o Deus dos milagres O Deus da bondade O Deus da misericórdia Sei, Senhor Que Tu ouves a nossa oração Tu que escutas o nosso clamor Que sondas nosso coração Que sabes o que precisamos, Senhor Realiza mesmo, Senhor Um milagre em mim Um milagre nos irmãos Que tanto precisam Realiza, Senhor Um milagre em nós E faça com que sejamos E faça com que sejamos gratos, meu Senhor Com que essas graças não passem despercebidas Nós necessitamos da Tua intervenção Nós necessitamos da Tua intervenção na nossa vida Sede o nosso socorro mesmo, meu Senhor Porque ai de nós sem voz Tu és o nosso Senhor O Deus do impossível Tu escutas o nosso clamor E sondas o nosso coração Tu, Senhor Que sabes das nossas necessidades Meu Senhor e meu Deus Realiza, meu Senhor Na vida daqueles que estão necessitados Do Seu socorro hoje Realiza o milagre Cure as enfermidades do nosso corpo Da nossa mente Da nossa alma Cure as nossas lepras do pecado, meu Senhor Torne a nossa alma Branca, alva e pura Livrai-nos E livrai os nossos Dos vícios desse mundo Não podemos julgá-los, meu Senhor Mas podemos rezar Pela cura Pela transformação E pela convenção deles Que fazem sofrer E que sofrem a dor dos vícios Nós necessitamos, meu Senhor Da Tua intervenção na nossa vida Tirai as dores Ressaure as células Da origem Da origem Da sua criação Para a origem Da sua criação Queime, Senhor Os tumores Os cistos Os pólipos Faça gerar vida, meu Senhor Quem está necessitando Da fertilidade Somente vós Somente vós, meu Senhor Traga, meu Senhor Saudável Os bebês que já sofrem Enfermidades Antes mesmo do nascimento Traga o remédio Aos necessitados Dele, meu Senhor Traga a fé E a superação Aos que sofrem Traga, meu Senhor A alegria Aos que estão tristes A calmaria Aos aflitos A esperança Aos que estão desanimados O silenciamento A nós que precisamos Te ouvir Nesse momento Dê-nos a sua luz Meu Senhor E meu Deus Faça-nos caminhar Convosco Seguir os seus Desígnios Meu Senhor E ajude-nos A amá-lo E adorá-lo Até o fim Até o dia, meu Senhor Em que nos encontrarmos Contigo Face a face Para contemplá-lo E rendermos-vos glória E louvor Eternamente Amém Bom dia Bom dia Bom dia Povo de Deus Bom dia Bom dia Exaltina Bom dia Vanusa Lena Souza Bom dia Bom dia Maria Elza Angelita Bom dia Bom dia Nilceia Oliveira Dona Idalice Bom dia Bom dia Zenita Santos Valdirene Baleiro Bom dia Bom dia Jovito Deus te abençoe Meu bem Bete Jardim Bom dia Bom dia Angélica Santos Fátima Sá Bom dia Bom dia Sandra Passagem Claudinho Passagem Bom dia Kenia Bom dia Bom dia Bom dia Maria Inês Leana Araújo Bom dia Bom dia Adeli Quaresma Acácio Bom dia Que bom 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 Que Deus Está conosco Que bom Que nós podemos Contar com esse Deus Pois onde Dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Ali estou No meio deles É a promessa Dele Em Mateus 18 20 E ele Está conosco Vocês Que vão Chegando Aqui Nessa Humilde Sala Reunindo-se A nós Juntando-se A nós Para que Possamos Falar com Esse Deus Que é maravilhoso Com esse Deus Que nos surpreende A cada dia Com as suas Bençãos E graças Que nós Possamos Silenciar A nossa Alma O nosso Coração Para que Possamos Entender O que ele Quer para Nós Hoje Para que Possamos Escutar A sua Voz Que ele Possa Esvaziar Nos de Nós Mesmos Para que Possamos Estar Cheios Dele Reconheçamos Que Necessitamos Do amor E da Misericórdia De Deus Para bem Celebrar Esse Momento Por isso Peçamos Perdão Tende Compaixão De nós Meu Senhor Porque Somos Pecadores Manifestai Senhor A vossa Misericórdia E dai Nos a Vossa Salvação O Senhor Deus Da vida E do Amor Perdoe As Nossas Ofensas E Nos Dê A Paz Amém Deixar Senhor João Souza Dar Bom Dia Dele Aqui Animado Que amanheceu Sem dores Hoje Bom dia Irmãos Irmãs Estão Rezando Com nós E pedindo A Deus Pela Minha Saúde E de Todos Irmãos Irmãs Eu peço Também Por eles Que Deus Cuida Da saúde De cada Um Que dê Vida Saúde Muita Paz Muita Amor E Que Deus Cuide De Cada Um E Proteja Sempre Um abraço A todos Aqueles Também Que ainda Vão Rezar Depois Deixamos O nosso Bom dia Aos Que vão Rezar Pelo Facebook Os Que vão Rezar Pelo Youtube Que Deus Abençoe Cada Um De Vocês Abençoada Seja Cada Família Marcos Henrique Bom Dia Meu Irmão Que Deus Te Abençoe Deus Abençoe Sua Vocação Deus Abençoe Sua Família Seus Co-irmãos Maria Fátima Bom Dia Que Deus Te Abençoe Deus Abençoe Os Seus E Vamos Iniciando Pelo Sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos Nossos Inimigos Pai Do Filho E Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós Vos Oferecemos Esse Terço Que Vamos Rezar Meditando Nos Mistérios Da Nossa Redenção Concedem Nos Virtudes Que Nos São Necessárias Para Bem Rezá-lo E A Graça De Ganharmos As Indulgências Dessa Santa Devoção Oferecemos Particularmente Em Desagravo Dos Pecados Cometidos Contra O Santíssimo Coração De Jesus E Imaculado Coração De Maria Pela Paz Do Mundo Pela Convenção Dos Pecadores Pelas Almas Do Purgatório Pelas Intenções Do Santo Padre O Papa Pelo Aumento E Santificação Do Clero Pelos Nossos Sacerdotes Dá Pessoas Pessoas Para Missão Meu Senhor Pela Santificação Das Famílias Pelas Missões Pelos Doentes Pelos Agonizantes Por Aqueles Que Pediram O Que Prometemos As Nossas Orações Por Todas As Nossas Intenções Particulares Que Agradam A Deus Pela Nossa Cidade Pelo Nosso País Pelo Amor E Pela Paz No Mundo Enviai Senhor Operários Pois A Messe É Grande E Poucos Os Operários Dá Nos Sacerdotes Santos Diva Bom Dia Bom Dia Maria Santos Que Deus Abençoe Vocês Que Bom Que Já Estão Aqui Para Rezar Conosco Como Eu Disse Ali A Citação De Mateus 18 20 Onde Dois Ou Três Estiverem Reunidos Em Nome Do Senhor Aqui Ele Está Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra Em Deus Cristo É Um Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Pai Senhor Sob Pão Espelado Foi Crucificado E Mosse Pultado Desceu Mansão Dos Mortos Recitou O Terceiro Dia Subiu Céu Amém Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Nós Perdoamos Quem Tem Ofendido E Não Deixei Cair Tentação Manival Do Mal Amém Senhor João Alfredo Bom Dia Que Deus Te Abençoe Meu Irmão Deus Abençoe Os Seus Seus Sonhos Seja Sempre Bem Vindo O Anjo Do Senhor Anunciou A Maria E Ela Concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém O Foguinho Da Minha Vela Está Tão Apagadinho Mas O Espírito Santo Está Conosco Eis Aqui A Escrava Do Senhor Faça Se Em Mim Segundo A Vossa Palavra Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Amém E O Véu Se Fez Carna E Habitou Entre Nós Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Nossa Morte Amém Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém E Hoje Contemplaremos Os Mistérios Dolorosos Sexta Feira Dia De Jejum E Abstinência De Carne Façamos A Abstinência Um Dia Só Sem Carne Não Vai Fazer Tanta Diferença Para Nós E É Um Pequeno Sacrifício Que Podemos Estar Lembrando Das Dores Que Jesus Sofreu De Tudo Que Ele Sofreu Na Cruz Por Nós Bom Dia Bal Que Deus Te Abençoe Francisco De Assis Que Deus Abençoe Os Seus Que Bom Que Já Está Aqui Rezando Por Nós Deixando Aqui O Bom Dia Também Para Meu Pai No Primeiro Mistério Contemplamos A Agonia De Cristo Nosso Senhor Quando Soou Sangue No Horto Pai Nosso Que Estás Nos Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nos O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Nós Perdoamos Quem Te Ofendido E Não Deixe Que A Intentação Arrivada Dos Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora É Da Nossa Morte Amém Rezo Pelos Compartilhadores Da Oração Que Levam Essa Força Que Levam A Oportunidade A Outros Irmãos Também De Estarem Conosco Rezando A Oração Que Fortalece A Oração Que Nos Possibilita O Caminho Ao Céu Porque É Através Da Oração É Que Nós Vamos Ficamos Também Lapidados Nós Vamos Escutando E A Palavra Vai Nos Transformando Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Bendita O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora Da Nossa Morte Amém Rezo Por Dalton Alguém Me As Minhas Mensagens Do Zap Mas Deus Sabe Quem Que É Quem Pediu Rezo Também Por Benjamim Itan João Miguel Davi Miguel Bernardo Lorena Theo Manuela Por Luquinhas Pedrinho Rezo Por Juju Pelo Padre Marlon Múrcio O Senhor Conhece A Necessidade De Cada Um Meu Senhor Lembro De Rezar Por João Paulo Que Sofreu Também Um Acidente Aquela Criança De Cinco Ter Que Recomeçar Tudo Meu Senhor Mas O Senhor Está Presente Rezo Puro Carmo Ela Que Sempre Reza Conosco E Que Ainda Se Encontra Internada Mas Louvado Seja Deus Não Está Mais Na UTI Está Na Enfermaria Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Jesus Jesus Mãe Humilde De Coração Ó Doce Coração De Maria Santa Luzia E Rogai Por Todos Que Sofrem Nos Olhos No Segundo Mistério Contemplamos A Flagelação De Jesus Cristo Atado A Coluna Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu Por Nosso Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Nós Perdoamos Quem Te Ofendido E Não Deixei Cair Em Tentação Amém Valde Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor Zanita É Grata A Deus Porque Davi Miguel Está Bem Louvado Seja Deus Por Isso Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Nossa Morte Amém Maria Freitas Bom Dia Que Deus Te Abençoe Que Bom Que Já Está Aqui Rezando Conosco Que Deus Te Abençoe Deus Abençoe Os Seus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Não Sei Se Cumprimentei Angélica Santos Mas Deixo Aqui O Bom Dia Que Deus Te Abençoe Deus Abençoe Os Seus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Da Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Da Nossa Morte Amém Gratidão Meu Senhor Por Cada Oração Destinada A Nós A Saúde Do Meu Pai Essas Orações Tem Alcançado O Senhor Tem Alcançado As Suas Graças Que Está Sustentando Ele Retribua Meu Senhor A Cada Um E A Cada Uma Por Esse Ato De Caridade Rezo Pelos Aniversariantes De Hoje Aniversariantes Da Semana Do Mês Lembra Que João Otávio Nilceia Que Deus O Abençoe Que Essas Bençãos Que São Regadas Que Se Estendam A Todos Da Família Se Estendam Também A Todos Com Quem Cada Um Se Encontra Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Combosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Ana Paula Rezende Bom Dia Que Deus Te Abençoe Minha Irmã Que Deus Abençoe Os Seus Que Deus Escute O Que Você Traz No Coração As Suas Petições Que Nossa Senhora Passe A Frente De Cada Causa Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por Nós pecadores Agora E Na hora Da Nossa morte Amém Rezo Pelos Estudantes Rezo Por Aqueles Meu Senhor Que Tem Que Prestar Provas Concursos Por Aqueles Meu Senhor Que Estão Entregando Currículos Também Nas Empresas Aprovai Esses Currículos Meu Senhor Sustentai Os Desempregados Sustentai Também Meu Senhor Os Empregadores Leve A Sua Paz Nos Ambientes De Trabalho Leve A Sua Paz Nas Escolas Creches Universidades Também Meu Senhor Naqueles Veículos Meios De Transportes Que Levam Teus Filhos Até Esses Locais Também Meu Senhor No Retorno Só O Senhor Pode Proteger Pode Trazer Livramentos A Campo E Seus Anjos Celestiais Meu Senhor Ao Redor De Cada Um Aqueles Que Estão Viajando Nesse Momento Aqueles Que Estão Programando Para Viajar Somente O Senhor Tantos Perigos Nas Estradas Mas O Senhor Pode Trazer Esses Livramentos Essa Proteção Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Glória Ao Pai Ao Filho E Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus 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 Manso Humilde De Coração Ó Doce Coração De Maria São Cristóvão Santa Clara Amém No 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 Terceiro Mistério Contemplamos A Coroação De Espinhos De Nosso Senhor Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoar As Nossas Ofensas Assim Nós Perdoamos Quem Tinha O Pedido E Não Deixe Cair De Cação Mas Me Valde Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Agora Na Or De Nossa Morte Amém Louvado Seja Deus Do Carmo Está Aqui Rezando Conosco Será Que Já Saiu Do Hospital Meu Deus Ela Agradece A Todos Pelas Orações Ela Colocou Por Hoje É Só Agradecimento Um Pouco Incômodo Para Digitar Não Se Esforce Que Deus Continue Te Abençoando Restaurando Sua Saúde Estamos Mesmo Todos Rezando Por Você E Por Todos Os Necessitados Das Nossas Orações Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora É Na hora Da Nossa Morte Amém Ave 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 Maria Cheia Cheia Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores e agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas especiais, rezo pelos pais que também são especiais, porque quando nós temos filhos especiais, é porque Deus nos colocou como especiais para cuidar deles. Abençoai, meu Senhor, fortalecei. Dai muito amor no coração desses pais. Também rezo pelos idosos. Dai, meu Senhor, famílias amorosas que possam cuidar, zelar, mas também amar muito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno e levai a natureza para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisai da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração. Ó doce coração de Maria. E a nossa maçã e a nossa guia. Santa Faustina. Ó gai por nós. Santa Terezinha do menino Jesus. Ó gai por nós. São Padre Pio de Pietriocinho. Ó gai por nós. No quarto mistério, contemplamos Jesus Cristo carregando a cruz para o Calvário. Quanta dor por nós, por amor a nós. Ajude-nos, meu Senhor, a carregarmos também as nossas cruzes, a sustentar as dores, meu Senhor. Traga, meu Senhor, a superação. Traga amor aos corações, mesmo nas dores. Que diante dessas dores, meu Senhor, diante das aflições, nós possamos te agradecer. É muito fácil, meu Senhor, dizer que amamos o Senhor, que nós te louvamos, que nós te agradecemos, que estamos felizes, quando estamos saudáveis. Mas ajude-nos, meu Senhor, a fazer isso também nas dores, porque aí sim tem que ter muito amor pra te louvar e te agradecer, mesmo nas dores. Ajude-nos, meu Senhor, porque com o Senhor nós conseguimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Margarete Soares, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe. Que bom que já está aqui rezando conosco. Estamos aqui finalizando a quarta dezena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tem mais alguém rezando conosco, não consigo visualizar o seu nome, não deve estar na lista de contatos. Se você puder clicar no meio do vídeo, de repente eu vejo o seu nome, para melhor recebê-lo ou recebê-la. Mas que Nossa Senhora vá recebendo cada um e cada uma por nós. E mesmo quando nós acordamos mais tarde, nós devemos entrar para o momento de oração, porque tudo é no tempo de Deus, de repente é o momento da nossa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vai chegando aí a aptidão também para digitar, Dona Idalice digitando aí, ela reza pela família, que Deus abençoe sua família, Dona Idalice. Também o seu ministério, o nosso ministério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom dia, Noêmia Cardoso, que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus, que bom que já está aqui também, rezando conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na pessoa de Wilson Pereira, rezo por todos os missionários. Lembra aqui de Cláudio Santos, Elesbon Júnior, o Senhor Zésio e Marta, o Senhor Tião Bino e esposa. Abençoai-os, meu Senhor, sustentai-os. Rezo também na pessoa de Marcos Henrique, por todos os diáconos, para que sejam sustentados pela Sagrada Família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai, livrai o povo do inferno, evasai-me tudo para o céu, socorrei principalmente as que mais precisais da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante o vosso. Ó doce coração de Maria, e a nossa salvação e a nossa guia. Todos os santos e santas, alguém por nós. Senhor Carlos Rocha, bom dia, que Deus te abençoe. Rezo pela saúde dos seus olhos, pela saúde dos olhos de Belinha, de Dona Célia Figueiredo, de Eliette, de tantos do meu pai, tantos que estão aí com algum déficit aí na visão. Graciele Balbino, bom dia, que Deus te abençoe. Que bom, Nossa Senhora vai trazendo os seus filhos e filhas para a oração. Isso alegra o meu coração, porque quando rezamos, estamos em sintonia com o bem maior, que é Deus, que é Nossa Senhora, e eles escutam mesmo as nossas petições, as nossas orações. No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico, com muita humildade, por cada um dos que rezam aqui, por cada intenção que vai subindo nos comentários, por aqueles que eu não consegui visualizar o nome aqui, mas que o Senhor sabe quem são, por aqueles que vão rezar depois, meu Senhor, pelo Facebook, pelo YouTube. Vá acolhendo, meu Senhor, cada intenção, já acolhe agora, porque o Senhor sabe cada intenção que vai ser colocada, cada intenção que vai ser trazida, quantos também que se lembram de te pedir, quando termina o momento oracional, mas que o Senhor já sabia da necessidade. Acolha pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de Santa Clara. Fortaleça cada um, leve a paz, leve a união, a restauração de matrimônios. Sustentai as famílias, meu Senhor. Nós sabemos que é o alvo do inimigo, mas que é o seu bem maior, é o nosso bem maior. Sustentai as famílias, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos quem que é ofendido, e não deixei cair em tentação, mas me valde o mal. Amém. Rezo também pelos inscritos no canal do YouTube, Ana Vida Espe, de Maria Santíssima. O Senhor mesmo é que traz cada inscrição, meu Senhor. E quando cada um se inscreve, fica mais fácil para acompanhar os momentos oracionais por lá. Abençoai a cada um, meu Senhor, fortalecei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas enlutadas. Devolva alegria a esses corações, meu Senhor. Sabemos da dor pela separação que não é fácil, que deve doer mesmo é a alma. Mas nós sabemos que nós acreditamos no céu porque o Senhor reserva um lugar para cada um de nós. E é nessa confiança e nessa fé que tem que ficar apenas a dor pela saudade, mas não o luto, não a tristeza do luto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que sofrem com câncer. Aliviai as dores, meu Senhor, dos que sofrem dores. Independente da enfermidade, mas que sofrem dores. Visitai aqueles que estão nos hospitais. Visitai os que sofrem também nos seus lares. Os que sofrem nas ruas, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Traga, meu Senhor, o alimento a quem precisa do alimento. Traga o remédio a quem precisa do remédio. A força, meu Senhor, àqueles que estão sem forças. Traga ânimo. Traga fé. Nós cremos, meu Senhor, mas aumentai a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos administradores dos grupos que aprovam a oração em suas páginas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos que sofrem nos ossos, nas articulações. Restaure cartilagens, meu Senhor. Restaure o que for necessário, mas traga a cura. Nós sabemos que esse socorro só vem de Ti. Quantos que sofrem aí tantas dores na coluna, nos ombros, nas articulações, nas articulações, nas articulações, aqueles problemas que travam as articulações. São mãos que já não têm mais coordenação motora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno e levai a árvore toda para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisai da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria. Venha a nossa nação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, minha mãe, minha doce mãe, minha mãezinha. Vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida do Sul, esperança a nossa salve. Ó dos bradãos de caridade, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando, neste valo de lágrima. E após a divagada nossa, neste vosso sol, misericórdia, eu nos vou ver. Dispois deste dia, eu mostrai Jesus. Bendito é o fruto, vosso vento é o clemente. Ó pior, dousa dor, sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, minha Mãe, em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles, minha Mãe, que tenha a vós recorrido, invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, que fosse por vós abandonado. Animados, minha Mãe, com essa confiança, a vós recorremos. Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia, minha Mãe, ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Sejamos sal da terra, luz do mundo. Sejamos exemplo por onde passarmos. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo e da Santa do Dia, Santa Clara. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, é a palavra. Gratidão sempre, meu Senhor, porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos guia, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos ama, meu Senhor. Gratidão, meu irmão e minha irmã, pela fé, pela esperança, pela confiança em quem pode fazer por nós. Nunca desanimem. Ânimo sempre, confiança, que Deus aumente a nossa fé a cada dia. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Abençoado dia a todos nós. Amém. Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor